Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Olá pessoal, termina neste domingo, dia 15 de abril, o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2018. Acesse a página do participante no site do Enem e informe CPF e data de nascimento. Confira no YouTube um passo a passo que a gente preparou. O resultado da solicitação sai no dia 23 de abril. Para solicitar a isenção, acesse a página do participante no site do Enem. Clique em Isenção Enem 2018. Informe CPF e data de nascimento. Se você estiver apto a pedir a isenção, clique em Li e Concordo e Continue. Clique em Isenção Enem.